Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma adubação que eu vou fazer aqui nas minhas plantas utilizando o café. O café é rico em nitrogênio, ele favorece o crescimento e o desenvolvimento das plantas. É uma forma de adubação barata, orgânica, que não prejudica as plantas e você pode estar aplicando aí a cada 15 dias sem medo. Eu sempre faço essa adubação aqui nas minhas plantas. Elas adoram essa adubação de café. Como vocês podem perceber, elas estão sempre verdinha e florida. Mas antes de ir para o vídeo, gostaria de pedir para vocês deixar aquele like para ajudar nosso canal. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos, se inscreva no canal, vocês que estão chegando, tá bom? E bora para o vídeo, vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui a floração, gente, que coisa mais linda, que é as florzinhas do aspargo. Olha só. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. É uma florzinha bem branca, bem branquinha, super delicada. Gente, é a coisa mais linda. As florzinhas são bem pequenas branquinhas. E muito perfumada. Ó, mais adiante ali, deixa eu ver se eu entrar aqui para mostrar para vocês. Ó, mais adiante aqui tem a semente. Essas bolinhas aqui, ó. É a semente. E quando elas estão maduras, ela fica vermelhinha. E a gente pode plantar, né, essa sementinha e obter novas mudas de aspargo. Eu tenho no canal aí mostrando como plantar a semente do aspargo, tá bom? Vou deixar um link aí na descrição para vocês verem. E vou aproveitar também para mostrar para vocês aqui, ó, como que tá aquela mudinha que eu fiz a partir de semente. Olha só, gente, que coisa mais linda. E tá aqui o pé de aspargo plantado de semente, ó. Foram várias sementinhas que eu coloquei aqui nesse vasinho. Eu tenho tudo aí registrado no canal. E olha só o tamanho que tá. Maravilhoso. Então, vou colocar aqui no cantinho. E vou fazer, então, adubação com café. O café eu sempre uso aqui nas minhas plantas. É muito bom. Então, vamos lá preparar? Olha só, pessoal. Eu já estou aqui com os materiais preparados, né, para fazer aqui o adubo de café. Então, eu tenho aqui, ó, um borrifador com cerca de 400 ml de água, tá, pessoal? Essa água aqui é a água da chuva, que eu gosto de usar para estar adubando, borrifando nas plantas. E tenho aqui, é, dois dedinhos de café, tá? Então, isso aqui é o café sem açúcar, que eu vou misturar, então, na água e depois borrifar diretamente nas folhas das plantas. Então, ó, só misturar. Agora, eu vou fechar aqui o borrifador. Olha só, pessoal. Agora, é só borrifar nas folhas das plantas, tá? Essa adubação pode ser feita aí a cada 15 dias e sempre, de preferência, na parte da manhã ou de tardezinha. É o melhor horário, assim, para você estar fazendo essa aplicação. Então, pode aplicar o fertilizante de café sem medo, tá bom, pessoal? Ele é muito bom. E eu aplico em todas as plantas aqui na minha casa. A aplicação também nas flores de maio. Como eu falei para vocês em outros vídeos, a flor de maio, ela gosta muito. E o café contém muitos nutrientes que as plantas adoram. Vamos fazer uma aplicação assim, ó. Fazendo essa adubação a cada 15 dias, as plantas vão estar sempre nutridas. Vou jogar aqui também na orquídea. Olha só, pessoal. Tá feita aí a adubação, né? Mostrando para vocês aí como que eu faço a utilização do café nas plantas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like para ajudar o nosso canal, tá bom? Compartilhe os vídeos com seus amigos. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.